Feito. Agradeço a possibilidade de estar aqui com os irmãos nessa noite de hoje. Alguns irmãos me conhecem, como o pastor já apresentou. A gente já teve a oportunidade de estar aqui com os irmãos algumas vezes. Tivemos aqui congregando praticamente um período de quase dez meses. Nesse período a gente pôde ter tempo com a juventude, casais, com a própria igreja aqui em algumas oportunidades. E muitos irmãos aqui, como o pastor falou também, sabem que nossa família está ali na Tailândia. Os irmãos acompanharam o processo. Tem alguns irmãos que têm participado conosco, investindo, orando pela nossa família. Alguns irmãos dessa igreja também acompanhando as nossas notícias. A gente é muito grato pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Então, antes de começarmos, de fato, a meditação na Palavra de Deus, queria mostrar só algumas coisinhas dos irmãos, bem brevemente algumas coisinhas sobre o nosso tempo ali na Tailândia. Alguns, como eu falei, já têm recebido, mas, de repente, aquele que não nos conhece ou então que não sabe exatamente o que tem que se passar do lá, a gente vai compartilhar e mostrar só um pouquinho do nosso ministério. E os irmãos que tiverem mais dúvidas ou quiserem mais informações sobre o nosso ministério, após o culto, a gente está à disposição para conversar. Então, essa aqui é a minha família, como o pastor já apresentou. A minha esposa, a Ana, a Cecília, o Josué, que tem quatro anos, e a Raquel, que era essa menina apressada do final aqui, que tem dois anos. Essa foto já está um pouquinho desatualizada, porque ela tinha um ano e meio nessa época. E essa é a nossa família. Próximo, por favor. Irmãos, falar um pouquinho, bem breve, sobre a Tailândia. A Tailândia ganhou destaque nesses últimos dias, por causa da história dos meninos lá da caverna. Então, provavelmente, alguns nunca tinham ouvido falar direito sobre a Tailândia e começaram a ouvir um pouquinho mais nesses últimos dias, por causa dos últimos acontecimentos. Mas vou falar um pouquinho para os irmãos sobre a Tailândia. Esse é o mapa da Tailândia. A Tailândia está localizada no Sudeste Asiático. Então, ela foge do centro, dos países mais comuns, Japão, Coreia, China. Então, um pouco mais abaixo, cerca de 70 milhões de habitantes. E esses são os dados médios sobre a questão religiosa lá, porque as fontes divergem um pouco os dados. Então, a gente colocou aqui aproximadamente... O budismo é cerca de 91% a 95% da população tailandesa. É um país budista. É um país onde o rei precisa ser budista, está na lei. O rei tem que ser budista. É um país totalmente influenciado pela cultura budista. Os irmãos que possam, de repente, estar acompanhando a história dos meninos, essa semana eles foram para um retiro espiritual lá num templo e vão ficar ali por algum tempo como monges. Não todos, porque, como os irmãos também acompanharam aí, tem um dos 13, que era aquele menino que falou com os mergulhadores, que ele é cristão. Então, ele não foi. Mas os outros 12 foram. É um país muito budista. A outra pequena percentual é o islamismo, que se localiza mais ali no sul do país, ali no Laranjinha, bem ali no sul, onde faz a fronteira com a Malásia, que é um país muçulmano. Então, tem um povo ali que já é mais muçulmano, que concentra praticamente esses 5% a 8% do povo. As demais religiões, em média, 1%. Estima-se que, de cristãos, protestantes, 0,8%. Então, cada 100 tailandeses, um só que não é budista ou muçulmano e não necessariamente seja um cristão. E, por incrível que pareça, irmãos, há liberdade religiosa nesse país. Muitos perguntam, talvez, ao olhar esses dados, fale assim, mas como é a perseguição lá? Não, a perseguição oficial não existe. O país é um país livre. Qualquer tailandês que quiser professar o cristianismo, que quiser seguir a fé cristã, ele pode. Ele tem total liberdade. Ele não vai ser preso, torturado, morto por causa disso. Não, a liberdade. Se você é um estrangeiro e mora lá e quer cultuar, fazer uma reunião na sua casa, você pode. Tem total liberdade. É lógico que existe uma pressão social, mas não oficial. Estima-se, irmãos, que 44 milhões dos habitantes da Tailândia vivam em distritos que não têm igreja. Então, dos 70 milhões, 44 vivem em distritos onde não há nenhuma igreja. Não é que não há igreja presideriana, ou Assembleia de Deus, ou Batista, ou enfim. Não, zero, nenhuma denominação. Não há igreja. A grande maioria do país vive num lugar onde não há igreja cristã, protestante. Não há nenhuma. Isso é muito sério. Próximo. Vou falar um pouquinho do nosso tempo ali. Nós ficamos 15 meses com uma parte de um estágio para a mídia, que é uma organização que muitos irmãos aqui também conhecem, e a Ambassados, que é uma organização que trabalha com futebol. Também sou formado em educação física e trabalho nessa área do esporte, morando na cidade de Chiang Mai, bem ali ao norte do país, ali no mapa, e onde os meninos ficaram presos, um pouquinho mais para cima, lá em Chiang Rai. Então, esse é o mapa da Tailândia, onde a gente morou. Próximo, por favor. E algumas fotos bem rápidas, bem breves, sobre o nosso trabalho. Por exemplo, esse era um trabalho que ainda acontece. Eu somei a uma equipe que está lá trabalhando, atuando. Então, tudo o que vai mostrar aí está acontecendo hoje. Que eram numa escola... Volta um pouquinho, por favor. Que eram numa escola... Essa escola era bem interessante, que é uma escola onde as crianças moravam nessa escola. São crianças mais pobres, crianças que vivem em região da Tailândia mais isolada, na região das montanhas. Também quem acompanhou as notícias falando sobre alguns jovens do time que eram chamados de apátridas, porque eles nasceram na Tailândia, mas não são considerados do povo tailandês. Isso é muito comum. Quando a pessoa vive em lugar isolado ou é descendente de um povo vizinho, algumas coisas são permitidas para essas pessoas, outras não, por não serem de fato tailandeses. E muitas dessas crianças são. E são pobres. Então, os pais enviam essas crianças para morar nessas escolas e lhe ser cuidadoso por um tutor. E ali, às vezes, pelo tamanho, vocês podem ver, às vezes, crianças de seis, sete, oito anos. Então, ali a gente tinha uma liberdade muito boa de poder trabalhar, de contar histórias e poder investir até ajudar. Nesse dia foi um dia em que a gente pôde distribuir algumas chuteiras, porque as crianças não tinham chuteira para jogar bola lá com a gente. Pode ir para o próximo. Como eu mostrei ali no começo, irmãos, a cidade de Shammai ali no norte, essa é a região onde tem mais estrangeiros do país, onde tem mais igrejas. A Tailândia, por ser um país livre, serve como base para muitas organizações missionárias na Ásia. Mesmo que a agência ou a organização trabalhe em outros países, ela acaba fazendo a sua base ali na Tailândia por ser um país livre. Então, ela sabe que ali ela pode ter um escritório, ela pode ter uma liberdade, qualidade de vida boa, ou então ela não vai ter problema de perseguição. Se for para a Malásia, a Indonésia ou outros países vizinhos, aí eles não conseguem montar escritório, uma base. Então, a gente também trabalhava com alguns estrangeiros, especialmente também com alguns missionários, filhos de missionários. Então, essas duas fotos da esquerda, uma escola internacional missionária que a gente ajudou durante esse período de 15 meses, com o time masculino de crianças e as meninas do ensino médio também. O da ponta esquerda aqui é um técnico brasileiro que agora foi para o Vietnã, também missionário. E aqui na direita também, trabalhando de maneira mais informal com o time de futebol local, que também era de uma igreja. Nem todos os meninos eram cristãos, mas era a igreja que usava o esporte, o futebol, para tentar atrair esses jovens e eu ajudava também. Essa foto foi do dia que eu apintei um jogo de futebol lá. Então, sem saber quase falar tailandês, tinha a oportunidade de ser hábito de futebol desse campeonato. Foi bem interessante. Volte para o próximo. E, além disso, também a gente teve a oportunidade de, informalmente, no dia a dia, na convivência, ter a oportunidade de passar muito tempo com os tailandeses e viver as experiências com eles também. Então, tudo, assim como lá e aqui, tudo na nossa vida é ministério. A nossa vida não se conceita ministério que você faz aqui na igreja ou que eu fazia lá na organização missionária. Então, a partir de um jogo de futebol, de começar a jogar bola com alguns tailandeses, de um time local, time amador, que, na verdade, mais veteranos, eu comecei a interagir com esse pessoal e aí esse time começou a fazer viagens. Então, a gente fazia viagens juntas. Então, esse é o time de futebol que eu jogava. Então, os irmãos podem ver ali em cima, após o jogo, todos os tailandeses se cumprimentando e eu ali no meio. Esse senhorzinho de baixo era o dono do time. Então, quando meu cunhado foi me visitar, ia meio outro missionário. E, em todas essas viagens, a gente ficava o tempo todo com eles, 24 horas treinando a língua, tentando conversar, tentando testemunhar através da nossa vida, porque as palavras ainda eram muito difíceis, e participar do que eles faziam. Então, basicamente, o que eles faziam nas viagens desse time? O jogo era quatro horas, eles ficavam a manhã toda conhecendo o templo budista. E a gente estava junto. Então, está ali a fotinha da direita, um dos templos mais famosos do norte, lá da província de Chiang Rai. E eu estou junto com o pessoal ali. Lógico que não participando de nenhuma cerimônia, mas conhecendo, estando junto e tentando influenciar ali o povo. Pode ir para o próximo. E também o estudo da língua. Como alguns irmãos sabem, o tailandês é uma língua muito difícil. Mas, assim, bem difícil mesmo. E a gente estudou a língua durante esse período. Então, algumas oportunidades que a gente teve de estudo da língua. E hoje, o que a gente está fazendo aqui no Brasil? Nós voltamos no final de abril e estamos em um processo, pode ir para o próximo, de filiação. Nós filiamos a uma organização chamada CEPAL e que trabalha em parceria com essa organização chamada OMF. Essa organização, OMF, ela trabalha só ali na Ásia, uma organização focada na Ásia. Ela iniciou lá há 150 anos com o Hudson Taylor, quando ele focou na China, com os primeiros missionários que foram realmente chamados transculturais, porque ele entrou na cultura chinesa, começou a se vestir como chinês, se esforçando para aprender a língua. E Deus usou isso para ganhar muitos chineses naquela época. Mas, depois do comunismo, todos os missionários foram expulsos da China e a OMF mudou de nome e começou a trabalhar em todos os países. E nós conhecemos essa organização lá, estamos no processo de filiação a eles, e a CEPAL é a parceira deles aqui no Brasil. Então, nós filiamos também a CEPAL. Pode ir para o próximo. E o futuro, qual é o nosso sonho? É ir para essa região aqui chamada ISAM. Isso ainda é um plano, não temos certeza, porque depende também muito desses próximos dois anos, tudo da língua e tudo que queremos realizar ali na volta para a Tailândia. mas os irmãos podem ter uma noção do que nos atraiu ali naquele lugar. Então, essa foto à esquerda é o mapa da Tailândia, ampliado ali a região nordeste de ISAM, com as suas províncias, e à direita, essa mesma região, com todos os distritos, na divisão dos distritos que têm igreja e os distritos que não têm igreja. Então, onde está vermelho, não há igreja evangélica, não há igreja protestante. E onde está verde, o pontinho verde, há pelo menos uma igreja. Então, os irmãos podem notar, por mais que, de repente, esteja um pouquinho ruim de ver, que a maioria do mapa está escura, porque a maioria da região do país não tem igrejas evangélicas, não tem igrejas cristãs. Então, a OMF tem alguns missionários trabalhando lá e nós queremos usar o esporte para, junto com eles, começar também a plantação de igreja. E essa última foto aí embaixo, não, desculpa, falta uma, essa foto aí embaixo foi de um acampamento que a gente participou, que eu participei junto nessa região, era o acampamento de seis igrejas, totalizando seis igrejas, ia fazer um grande acampamento junto e eu já imaginava que ia lotar. Chegou lá, no dia do acampamento, tinha 40 pessoas, porque uma igreja foi com oito, outra igreja foi com cinco, outra igreja foi com dez, porque essa é a realidade ali da região. Então, só um pouquinho, para os irmãos terem uma noção, mais ou menos, do que a gente passou lá, do que a gente está fazendo aqui no Brasil, e a nossa volta para a Tailândia. Ainda não temos data, peço que os irmãos orem por isso, porque como a gente está nesse processo de filiação e também a questão de alguma coisa em relação ao levantamento de recursos, a gente ainda está com data indefinida. Queríamos já ter voltado, mas Deus sabe de todas as coisas e a gente ainda não pôde voltar. Enquanto a gente estiver aqui, nos revezando entre Brasília e São Paulo, que eu sou de São Paulo, também já estivemos antes com os irmãos, a gente também está à disposição dos irmãos, se quiserem ter algum tempo, compartilhar, conversar, estamos nas ordens. Queria mostrar agora sim a próxima foto, que é uma foto também da Tailândia. Perguntar para os irmãos, acham essa foto bonita? Quem acha essa aí bonita? Essa foto bonita. Muito bem. Será que é um lugar ideal para você passar férias? Alguns já balançaram a cabeça bem assim, aquele ar de sonho. Porque esse é um lugar ali na Tailândia, os lugares mais bonitos da Tailândia. Essa é uma foto de uma pessoa conhecida nossa que tirou, então não é foto de internet. Então é assim mesmo, de fato. É uma praia ali do sul da Tailândia. E é um lugar que talvez para muitos seja um lugar ideal para passar férias, para passar um tempo de descanso. O melhor lugar assim, praia, de repente sair do Brasil e conhecer uma outra cultura e ter uma possibilidade de viver num lugar desses. Talvez seja um lugar ideal para as suas férias, mas talvez seja um outro lugar. O interessante, irmãos, é que muitas vezes, se eu perguntar para você qual é o melhor lugar, qual é o lugar ideal para você estar, talvez o seu foco não vai ser nem tanto no lugar. Porque, de repente, eu falaria disso para você, olha, vou te dar uma passagem e duas semanas para você passar, sem ter que pagar nada, mas você vai passar nessa praia sozinho. Talvez você fale, não, espera aí. Sozinho não, porque, para mim, o melhor lugar estar é estar junto com a minha esposa, é estar junto com os meus filhos, é estar junto com os meus amigos e não estar sozinho. Então talvez a companhia, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, seja até mais importante que o próprio lugar. E hoje eu queria meditar com os irmãos. Pode colocar a próxima e pedir para vocês abrirem. Lucas, capítulo 7. Vamos meditar sobre o lugar ideal, o local ideal do pecador. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo 7. Pedro. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Se este for a profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse. Simão, uma coisa tem a dizer-te. Ele respondeu. Diz-ia, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos denários e outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amaria mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vamos orar? Senhor Deus, que a tua palavra, em nome de Jesus, toque o nosso coração, nos ensine e nos mostre qual é o nosso lugar ideal, qual é o nosso local ideal, que é aos teus pés, que é diante do Senhor. Ajude-nos a que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Lucas é um evangelho diferenciado. Porque, como creio que muitos sabem, Lucas não era um dos discípulos de Jesus. Então, quando ele ali foi montar o seu livro, ele começou uma espécie de investigação. E foi atrás de vários dados e de outras pessoas contando as mesmas histórias para que ele pudesse ter uma base mais sólida. Para que ele pudesse, de certa forma, ter uma maior moral com o seu livro. Lógico que tudo inspirado pelo Espírito Santo, mas não tinha a mesma moral que tinha Mateus ou João, que eram discípulos de Jesus e muitos acreditariam de primeira em suas palavras. E, por isso, irmãos, seguindo essa linha, muitas histórias aparecem apenas em Lucas. É um dos evangelhos que tem mais histórias próprias, que não aparecem nem em Mateus, nem em Marcos e nem em João. E também é um livro que tem muitas histórias com ênfase nas mulheres. Então, essa história é uma história única, que dá ênfase também ali na mulher. Naquela mulher chamada de pecadora. Nós começamos, irmãos, o versículo 36 com um convite. O convite de um fariseu que depois aparece seu nome, Simão, a Jesus. E nós sabemos, irmãos, que durante todo o ministério de Jesus, pouquíssimos foram ali os fariseus que, de fato, tiveram um relacionamento sincero com Jesus. Podemos destacar Nicodemos e ali José de Arimatéia, lá no final, quando pede o corpo de Jesus, que aparecem como, de fato, homens da lei, religiosos, mas que, de certa forma, tiveram um relacionamento, de fato, verdadeiro com Jesus. Todos os outros que vemos nas Escrituras, quando dialogavam com Jesus, quando tinham um contato, um tempo ali com Jesus, era para que, de certa forma, tentassem pegar Jesus em algum erro. Então, surge esse fariseu convidando, estranhamente, Jesus para um jantar na sua casa. Irmãos, quando a gente olha, trazendo para a nossa realidade, se você um dia me chama para jantar na sua casa, dificilmente, no meio do jantar, alguém que você não conhece vai pegar o cabelo e molhar e lavar os meus pés. Porque surge nessa história uma mulher que, aparentemente, não foi convidada para esse jantar. Mas, irmãos, nessa época, era muito comum por Simão ali ser um homem respeitado, um homem, digamos assim, da alta sociedade, era muito comum que alguns jantares, esses jantares mais extravagantes, esses jantares, digamos, mais chiques, de pessoas mais dignas, fossem, de certa forma, abertas ao público. Não tinha, na época, Revista Caras, não tinha, na época, WhatsApp, Facebook para colocar fotinha. Então, era muito comum, de certa forma, para esbanjar, para se mostrar diante de toda a sociedade, que esses jantares fossem abertos ao público. Então, os convidados ficavam ali à mesa, comendo, e as pessoas que quisessem simplesmente ficar olhando e assistindo àquela enorme banquete, poderiam fazer isso. Por isso surge, diante disso, essa mulher. E nós vemos que, nos versículos 37 e 38, diante desse público, diante desse grupo seleto de convidados, que Jesus estava ali, incluso entre eles, há também os pecadores. Ali, também, há uma mulher chamada de pecadora. E a gente percebe, irmãos, que há uma conotação de contraste. Existiam aquelas pessoas que eram as dignas de estarem à mesa, que eram as pessoas importantes, que eram, digamos assim, as pessoas da mais alta sociedade local da época. E, em contrapartida, tinham os pecadores, que eram aquelas pessoas que estavam no outro extremo, que nunca teriam oportunidade de estar àquela mesa, comendo aquele banquete, e que, na verdade, não eram dignas de estarem naquela mesa, comendo aquele banquete, por nada. Elas estavam no outro extremo. Eram uma forma, uma expressão, muito usada como forma de rejeição, de uma pessoa indigna. Essa mesma palavra, essa mesma ideia, aparece em vários textos no próprio livro de Lucas. Por exemplo, quando Simão viu Jesus, ele disse, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Quando ali Jesus disse para ele jogar a rede do outro lado, diante daquela pesca. E ali, Pedro, olhando a majestade de Jesus, o poder de Jesus, a grandeza de Jesus, e se olhando, ele fala, mestre, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Eu estou no outro extremo. Eu não posso ter contato com o Senhor. Nós vemos, por exemplo, em Lucas 6, 34, quando Jesus está ensinando ali ao povo, que ele fala que que mérito terão se emprestar as pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores. Então, para dar aquele exemplo mais sério, mais forte, Jesus, até os pecadores, eles emprestam a pecadores esperando receber a devolução do seu dinheiro. Jesus ensinando que quando você empresta, você não precisa esperar devolver a devolução. Porque até os pecadores fazem isso. Isso é muito normal. Emprestar e esperar de volta. Então, era uma expressão muito forte que mostrava a indignidade da pessoa. E nós continuamos o texto e olhando aqui o que acontecia, o que a mulher fazia ali no versículo 38. E nós temos no versículo 39, Simão olhando aquela cena e começando a questionar a Jesus e dizendo, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecador. Então, Simão novamente aparece mostrando a sua opinião e mostrando a maneira como ele considerava aquela mulher. Pelo contexto, muitos estudiosos, muitas pessoas entendem que, pela forma como é colocada aqui a palavra pecador, muito provavelmente aquela mulher fosse uma prostituta. E dentro da sociedade da época, que sabemos que tinha o machismo, a mulher já era colocada em segundo plano, e aí essa mulher provavelmente como prostituta era mais rejeitada ainda, ela provavelmente fosse ali uma prostituta. Então, diante disso, a conclusão natural de Simão foi, bom, nós estamos aqui jantando, nós pessoas dignas, mas eu trouxe aqui Jesus para estar entre os dignos. Agora, esta mulher vem e começa a fazer tudo isso nos pés de Jesus. Bom, se Jesus realmente fosse profeta, se realmente Jesus soubesse das coisas como falam que ele sabe, ele já tinha expulsado essa mulher dali, porque ela era a pior mulher para estar ali. Era o pior ser humano que podia estar ali tocando em Jesus. Ele tinha que mandar ela embora. Então, Simão naturalmente pensa que se Jesus soubesse realmente quem era aquela mulher, pelo fato de ela ter uma fama tão difícil, porque ali Simão conhecia a mulher. Simão sabia quem era aquela mulher. O texto não mostra o nome da mulher, mas Simão sabia da reputação daquela mulher. A atitude natural de Jesus deveria ser expulsar aquela mulher. E, diante disso, como em várias outras histórias, Jesus maravilhosamente conta uma parábola para nos ensinar, para nos mostrar coisas, assim como para Simão, que devemos mudar. Então, aqui, a partir do versículo 40, Jesus começa a história a respeito do credor, que tinha dois devedores. Um ali lhe devia 500 denários e outro 50. Um devia 10 vezes mais do que o outro. Ambos não tinham como pagar. Ambos não tinham como saudar essa dívida. E o credor ali perdoa ambos. E a pergunta que Jesus faz é mais que natural. Simão, qual dos dois é mais grato? E, diante da pergunta ali de Jesus, Simão, no versículo 43, diz, suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E, a partir daqui, a partir dessa conclusão lógica, Jesus começa a traçar um paralelo entre o digno Simão, que até aqui, como vemos na história, é o digno, aquela pessoa que recebeu o jantar, que preparou o jantar, com a pecadora mulher que estava ali. A partir dessa história, a partir da questão da gratidão e do perdão do pecado, da conscientização do valor do perdão, Jesus traça ali uma história a partir aqui do versículo 44. Eu queria colocar aqui, para os irmãos verem, um pequeno quadro comparativo para ficar um pouquinho, de repente, mais claro para todos nós, algumas coisas. Os irmãos podem perceber aqui o Simão, o fariseu e a mulher pecadora. Jesus começa no versículo 44 o quê? Mostrando que Simão não deu água para lavar os pés. A primeira atitude, quando Jesus chegou na casa de Simão, Simão não deu água para lavar os pés. Por quê? Naquela época, era uma formalidade essencial. Era essencial, era quase um insulto você convidar uma pessoa para a sua casa e não oferecer a alguém, um escravo, lavar os pés. Os irmãos lembram da história de Jesus com os discípulos, o lavar pés, porque isso era comum. Isso não aconteceu com Jesus. Jesus chegou naquela casa e não teve, digamos assim, esse, entre aspas, serviço. Mas a mulher, em contraste, ali com as lágrimas, lavou ali, molhou e secava os pés com os seus cabelos. A mulher pecadora, sem obrigação alguma, fez aquilo de maneira totalmente voluntária e sacrificial. Os irmãos lembram, por que que se lavava os pés? Porque, naquela época, todos andavam muito, usavam sandálias, terra batida, pés sujos, e a mulher, sem nenhum tipo de obrigação, ela não tinha que fazer isso, e sacrificial, porque sabemos, mulheres, como vocês, valorizam o cabelo, pegou o seu cabelo e limpou os pés de Jesus com as lágrimas. Então, imagine, irmãos, para lavar um pé sujo, com lágrima, tem que chorar muito. Então, a mulher chorou muito e com essas lágrimas, teve a capacidade de lavar os pés de Jesus e para o pé não ficar molhado, com os seus cabelos, ela secou. Jesus compara mais uma coisa no versículo 45. Pode ir para o próximo, por favor. Não saudou com um beijo, com um ósculo. Não saudou com um beijo. Naquela época, irmãos, naquele contexto, receber uma pessoa ali do mesmo sexo com um beijo, com um ósculo santo, era algo comum e educado. Então, quando vinha algum convidado, era muito comum essa saudação. Era uma saudação que expressava satisfação. Então, a gente ainda tem na cultura brasileira a questão do beijo, por exemplo, uma coisa que não tem na cultura tailandesa. Na cultura tailandesa, a gente não pode tocar na pessoa, a gente baixa a cabeça e faz assim com a mão e já está saudando. Mas aqui a gente ainda tem isso. Então, a gente tem o beijo. Aqui tem dois, aqui é um, lá em São Paulo é um. mas é uma forma de cumprimento. Mas, naquela época, não era só um cumprimento. Era uma questão de respeito, era uma questão de, olha, estou muito feliz que você está aqui na minha casa. Então, era uma questão de realmente satisfação. Agora, o que a mulher fez? Ele não fez isso, mas ela beijou os seus pés. Então, a mulher mostra sua satisfação e adoração de forma humilhante e sincera. Então, ela realmente beija não o rosto de Jesus como uma forma de saudação, ela se humilha, ela vai mais embaixo, ela beija os pés, por mais que ela estivesse lavado ali, ainda sujo de Jesus. A mulher pecadora totalmente contrastando com Simão, ali o fariseu. E, por último, pode ir para o próximo, por favor. Não ungiu a cabeça de Jesus. E essa unção, irmãos, era uma cortesia para com o hóspede. Quando tinha ali também esses jantares, esses hóspedes, de certa forma, eles recebiam ali uma unção, que era ali um óleo, que era também para tirar toda a impureza e sujeira que vinha da poeira da rua. Então, não unção no sentido, digamos assim, espiritual da palavra, mas nesse sentido de lavagem mesmo. Então, todo hóspede, quando chegava na casa de um nobre, ele passava, digamos, por todo esse ritual para que ele entrasse limpo, e ali, estamos satisfeitos com a sua presença. Mas Simão não fez isso. Simão não ungiu a cabeça de Jesus. O que a mulher fez? Derramou perfume em seus pés. A mulher pegou o perfume que tinha e derramou ali em seus pés. provavelmente, provavelmente, irmãos, custou muito das suas economias, porque esses perfumes eram muito caros, ainda são, e na época, mais ainda. Então, ela provavelmente, com todas as suas economias, com muito sacrifício para ter aquele objeto, para ter aquele perfume, ela, no ato de total adoração e valor, e estima por Jesus, ela derramou ali o seu perfume aos pés de Jesus. Então, Jesus mostra, irmãos, nesse versículo, no final dessa história, que Simão, o digno, tinha uma atitude totalmente errada, totalmente complicada, totalmente errônea diante de Jesus. E aquela mulher, a chamada pecadora, ela tinha uma atitude de adoração. Olha o versículo 47, vamos continuar no nosso texto, que diz assim, por isso te digo, perdoado lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus mostra, concluindo a história, ali que a parábola, concluindo a sua parábola, o perdão era incondicional. Um devia 500 denários, o outro devia 50 denários. E o credor perdoou, sim, a ambos. mas o amor, ele foi resultado do maior perdão. Por que aquela mulher se sentia mais perdoada? Ela mais amava. Como ela tinha a noção exata do tamanho do seu pecado, da grandeza do seu pecado, e como esse pecado foi perdoado, ela demonstrou um maior amor. Ela demonstrou um amor que tentaria, tentando ela ser compatível com o tamanho do seu perdão. Já Simão, que não tinha nenhum tipo de consideração do seu pecado, não demonstrou esse tipo de amor. E esse exemplo, irmãos, mostrado por Jesus, ele ilustra os dois personagens novamente. Vou colocar novamente o quadro. O próximo, por favor. Que é aquele quem pouco ama e aquele a quem muito ama. Simão, que agora não é o digno, que agora não é o fariseu importante da sociedade, mas sim, Simão, que é aquele que pouco ama, como Jesus disse, com a mulher, aquela que muito ama. Versículo 36, o Simão quis tempo com Jesus para apanhá-lo em algum erro. O tempo que Simão ali dedicou a Jesus é para que, de alguma forma, naquele jantar, eles conseguissem pegar alguma informação, pegar alguma coisa e acusar Jesus. Esse era o propósito dos fariseus com Jesus o tempo todo, pegá-lo em algum erro. já a mulher quis tempo com Jesus apenas para adorá-lo. Voluntariamente, sacrificialmente, adorar o seu mestre. Simão julgou os outros, porque quando a mulher lavou os pés de Jesus, ele olhou para Jesus e disse, bom, esse homem aí não é profeta, não. se ele fosse realmente profeta, ele não ia deixar isso. Já julgou Jesus ali. E depois a mulher saberia, se Jesus fosse profeta, ele ia saber que essa mulher é pecadora. Então, aquele que pouco ama julga os outros, julga Jesus, julga a mulher. Já a mulher, aquela que muito ama, não se portou em ser julgada por ninguém. Lembre, irmãos, esse era um jantar público. Provavelmente, não estava só Jesus, Simão e a mulher. Havia muita gente. E se alguém chora copiosamente, chora muitas lágrimas a ponto de poder lavar um pé com as suas lágrimas. E ali embaixo da mesa derruba um perfume. Irmãos, já quebraram um perfume básico, da Jequitique seja. Já sabe que o cheiro é forte. Imagine um cheiro forte desse aqui. Imagine um perfume importante desse aqui. Ela quebra o vaso e derrama aos pés de Cristo. Ali, provavelmente, inundando aquele ambiente totalmente com o cheiro do perfume. Então, os irmãos podem perceber que a mulher não se importou com o que os outros estavam pensando dela. Porque, assim como Simão, provavelmente todos os outros convidados deviam olhar para ela, sabendo da sua fama, da sua reputação, aquela mulher é pecadora. E olha o mico que ela está apagando. E olha a cena que ela está fazendo. mas essa mulher só queria adorar Jesus. Ela só queria estar no lugar ideal, que era aos pés de Cristo. Ela não se importava com o que os outros faziam. E, por último, Simão, ele sabia na teoria. Como um bom fariseu que era, ele conhecia muito a lei. Muito a lei. Mas aquela mulher que talvez, se fizesse alguma pergunta teológica para ela, não saberia responder. Mas ela sabia na prática. que o melhor lugar para ela era estar aos pés de Cristo. Chegamos no versículo 48. Então disse a mulher, perdoados estão os teus pecados. Tudo aquilo, essa palavra também tem a ideia de deixar tudo aquilo que aquela mulher tinha feito ao longo da vida dela, de errado, de vergonhoso, de vexatório, que complicava a sua imagem, que atribuíam-lhe a ela o status de pecadora. Jesus falou, olha, isso aí está deixado de lado, isso está perdoado. E a partir dali, do versículo 49, Jesus perdoa os pecados dela e deixa claro que ele não é muito mais do que um profeta, como Simão questionava Jesus ali naquele momento. Ele não era apenas um profeta, ele é o próprio Deus. Ele não é apenas um homem que veio falar em nome de Deus, ele é ali naquele contexto o Deus encarnado, o próprio Deus na sala de Simão, a mesa de Simão, ele tinha poder para perdoar os pecados daquela mulher. Irmãos, trazendo para nós, como estamos nós diante dessa situação? Nós estamos mais para o fariseu ou mais para essa mulher? Qual é a nossa atitude em relação a Cristo? Trazendo para a nossa vida, irmãos? E aqui eu quero finalizar. Diante de Deus, diante do autor da vida, diante de Cristo, Jesus nosso salvador, nós estamos mais para quem? Aquele que pouco ama ou aquela que muito amava? Pouco amor ou muito amor? Lembrando que o nosso amor, nessa história fica clara, está muito condicionado ao tamanho da conscientização do tamanho do nosso pecado. Aquela mulher muito amou porque sabia que o seu pecado era tão grande diante de um Deus tão santo e puro que ela muito amou Jesus. Então, podemos medir e comparar e colocar quase no mesmo pacote que o nosso amor, quando pequeno, nos mostra que nós temos uma consciência muito pequena do tamanho do nosso pecado. quando demonstramos pouco amor ao nosso Senhor, quando demonstramos uma vida, digamos assim, rasa, rotineira no cristianismo, que já não tem mais um amor verdadeiro por Deus, é porque, de alguma forma, nosso pecado que um dia fez com que nós rendêssemos aos pés do Senhor, pedindo perdão, misericórdia, aquela dimensão, aquela consciência diminuiu. estamos vivendo uma fase onde nosso pecado já não é tão grande assim. E aquelas coisas que a gente faz errada não são tão sérias assim. Afinal, olha aquela pecadora, olha a vida dessa mulher. Simão caiu nesse erro que não seja o nosso. Tempo com Jesus com o propósito errado, diante, contrastando com querer tempo com Jesus para adorá-lo. Quando você tem tempo com Deus, quando você tem tempo com o Senhor, qual é o seu propósito nisso? Quando você para para sair da sua casa e vir para cá se congregar com os irmãos, qual é o propósito nisso? É adorar o Senhor? Glória a Deus. Se o meu propósito e o seu propósito é adorar o Senhor, glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor. mas podemos vir para essa igreja, qualquer igreja, com o propósito errado e perder o foco. Estar, entre aspas, aqui junto com o Senhor, mas com o propósito errado, assim como Simão. Às vezes caímos nesse erro, falamos da necessidade, desde cedo, desde pequeno, cantamos para o nosso filho a necessidade de ler a Bíblia e fazer oração. E quantas vezes lemos a Bíblia e fazemos oração com o propósito errado? Quantas vezes lemos a Bíblia e fazemos oração para que Deus me dê algo? Muitas vezes criticamos outros irmãos em Cristo, outras linhas teológicas, as pessoas fazem para ganhar e a gente não percebe que às vezes a gente faz isso também. Eu preciso de algo, então eu vou orar mais. Amém? Ore mais, mas a gente devia orar mais não para ganhar algo, mas a gente devia orar mais porque a gente quer falar mais com Deus. Eu quero ler a Bíblia para conhecer mais o Senhor, não por causa de uma rotina que não seja esse o nosso erro. Julga os outros ou não se importa em ser julgado por ninguém quando está com Deus. Então é muito sério isso também, irmãos, porque eu também me coloco muitas vezes nessa situação. Como é simples, como é fácil, nós estamos num país onde tem tantas atrocidades teológicas que nós vemos tantas coisas erradas, seja na televisão, seja no rádio, seja numa conversa com qualquer pessoa, e a gente ouve algumas coisas e fala é sério que você acredita nisso? É sério que você acredita que vida com Deus é isso? Que o Deus verdadeiro se resume a isso? E sem perceber, às vezes com uma teologia saudável, correta, nós acabamos julgando outros e nos achando superiores a eles. isso é muito sério. Hoje estava lendo um livro, inclusive que eu ganhei do Jacopo Felipe na última vez que eu vim aqui, Carta dos Diabos ao Seu Aprendiz. Alguém que já leu esse livro? C.S. Lewis? Muito bom. E a dinâmica do livro basicamente é um, se fosse ali o diabo escrevendo para um dos seus demônios que é responsável pela vida de um cristão. Ele é como se fosse responsável em tentar a vida daquele cristão o máximo possível. E hoje foi exatamente sobre esse capítulo. Faça com que ele considere que estar entre os cristãos é estar no melhor lugar. Mas não porque é o melhor lugar de fato, mas porque são superiores. E quando eu li isso eu comecei a me perceber quantas vezes eu olhei para os meus amigos e falei nossa, esses são os meus amigos de fato verdadeiros, crentes de Jesus. não são como esses meus colegas da faculdade. E esse discurso já começa a mostrar que o meu coração é orgulhoso e que eu estou me considerando muito superior àquele meu colega de faculdade. E que se não fosse a graça e o amor de Cristo eu iria para o inferno assim como aquele meu colega da faculdade. E a única coisa que me separa daquele amigo da faculdade é simplesmente a graça de Cristo. Não é mérito meu, não sou o melhor que ele. E quantas vezes nos colocamos nisso, irmãos? Quantas vezes como igreja do Senhor nos colocamos superiores ao mundo? Esquecemos que a única coisa que nos difere do mundo foi que um dia a graça nos alcançou e não somos merecedores dessa graça. Não temos méritos nenhum. Então, a gente vê isso na vida ali de Simão. Ele julga a mulher, mas nós não, irmãos. Nós adoremos ao Senhor. De fato, de coração, sem pensar no que as pessoas vão pensar de nós, falar de nós, concluir sobre a nossa vida. E, por último, Simão sabia na teoria. Aquela mulher sabia na prática. E, graças a Deus, ao tempo que eu conheço aqui os irmãos, essa é uma igreja muito saudável. Que não saibamos só na teoria, irmãos. A começar em mim, que saibamos na prática. Que a nossa vida aos pés de Cristo seja, de fato, verdadeira. Não porque eu conheço muito a palavra de Deus, não porque eu sei muito da teoria, não porque eu sei muito de teologia, mas porque eu conheço o verdadeiro Deus, meu amigo, meu Senhor, e eu me coloco diante dos seus pés e o adoro. Porque o lugar ideal, o local ideal para a minha vida não é numa praia na Tailândia, no Nordeste, numa montanha, mas sim aos pés de Cristo. Esse é o meu lugar. É o melhor lugar para se estar. Mesmo que os outros pensem besteira, mesmo que os outros me critiquem, me julguem, eu quero estar apenas diante de Jesus. Que seja essa nossa vida, nossa realidade, assim como foi dessa mulher. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Deus tem misericórdia de nós, porque é muito fácil, Senhor, que a gente se coloque muito mais no lugar daquele fariseu do que daquela mulher, porque muitas vezes, eu falo por mim, começar em mim, sabendo dos meus pecados, quantas vezes eu me julgo superior, quantas vezes eu faço as coisas para o Senhor por causa da rotina, com a motivação errada, e não porque de fato eu quero estar com o Senhor. Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos aqui também, que possam estar nessa mesma situação, que possam estar vivendo semelhante ao Simão, que todos nós, Deus, que todos nós possamos aprender com essa mulher, que tinha seus pecados e muitos pecados, que tinha uma má fama, mas que ali, diante de Jesus, teve encontro verdadeiro com ela, teve os seus pecados perdoados por Cristo Jesus, teve uma vida de rendição e adoração, Deus, que seja essa a nossa realidade, Senhor, que o que importa é estarmos aqui se de fato não estamos te adorando, que possamos todos nós, todos nós, adorarmos ao Senhor o tempo todo, em espírito e em verdade, assim como essa mulher. Nos ajude, Pai, continue a abençoar essa amada igreja, continue abençoando aqui o pastor Fábio e toda a liderança que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoar. Deus abençoar. Deus abençoar.